Muitos ouvintes estão aqui se recordando dessa entrevista concedida pelo Jô Soares ao nosso querido e eterno âncora Ricardo Boechat. Aliás, foi uma das minhas primeiras lembranças hoje, quando eu acordei com essa notícia, foi lembrar um pouco dessa entrevista aqui, que tem vários trechos. A gente vai disponibilizar mais uma vez a íntegra dessa entrevista para quem quiser acompanhar no nosso canal do YouTube, mas a gente separou alguns trechos também importantes dessa entrevista, que foi em 2017. Ele falou com o Boechat naquela época sobre o livro de Jô, uma autobiografia que ele lançou exatamente naquele ano. Vamos ouvir aqui um trechinho. Eu acho que eu não queria de forma alguma que o livro, eu tinha o poder de transformar isso num libelo de vingança. Não, passou, passou. Eles é que fizeram mal para eles. Foi terrível para a vida deles. Para mim, não, não me alcançou. Eu digo, não, eu não quero em nenhum momento que passe algum rancor, porque eu não tenho. Nem com o deputado, Jô? Pelo amor de Deus, o deputado. Não, não, porque, sei lá, é um pobre coitado. A Sheila está lembrando aqui de algo específico sobre essa entrevista. Quem estava vendo ali a imagem consegue perceber que na frente do Boechat tem, sei lá, pelo menos 12 folhas ali espalhadas na frente dele e outras tantas que estão empilhadas ali do ladinho, porque o Boechat, ele sofreu demais, né, Sheila, para conseguir se preparar para essa entrevista, porque o Boechat, ele dizia que, embora ele fosse genial e brilhante em tudo que ele fez, as entrevistas eram sofridas para ele, porque ele queria saber de tudo, sobre tudo ali da pessoa e ele passou semanas, né, Sheila, lendo as coisas, se preocupando com o negócio. Foi uma coisa que tirou o sono do Boechat, foi produzir essa entrevista. O Boechat não gostava de ser entrevistador. Não, gostava. Não era dele. Ele era um observador, né? Isso. Mas quando sentou-se em frente a Jô Soares, teve um desempenho fantástico. Ah, é. O Boechat era brilhante em tudo que ele fazia. E aposto que esqueceu daqueles papéis que estavam à frente dele. Ah, possivelmente, né, mas foi engraçado a gente acompanhar naqueles últimos dias ou naquela semana ele se preparando, porque ele leu, evidentemente, todo o livro, grifou, ele mostrava para a gente, mas eu grifei tudo isso, daí ele mostrava a pauta com a quantidade de perguntas. E acho que foi a única vez que eu vi o Boechat tão inseguro para fazer uma entrevista. E eu falava, mas Boechat, você tem tudo na cabeça, tem repertório, tem tudo. E ele falou assim, mas o cara é gigante, eu não sei nem por qual pergunta começo, né? Qual eu faço na sequência? Como é que vai ser? E no final das contas, essa entrevista é espetacular, né? E eu me lembro depois, ele ficou super satisfeito com o resultado e perguntava, e aí, vocês gostaram? Sensacional o Boechat, sensacional. Falou também sobre a intenção de ser diplomata o Jô Soares, mas felizmente decidiu seguir outra carreira, né? Carreira artística. Vamos acompanhar esse trecho da entrevista também. A dança dos sapatinhos que eu comecei a fazer, era tudo muito espontâneo. Eu só sabia que a coisa mais próxima que eu podia estudar para manifestar essa minha vontade era ser diplomata. que era a única carreira que eu via com a possibilidade histriônica dentro de tudo que se apresentava de possibilidade do meu futuro. Depois tinha um embaixador brasileiro, foi embaixador em Paris, também chamado Antônio Mendes Viana, que era um gordo, a mulher dele foi minha mãe de leite, porque a minha mãe não tinha leite em função de ter perdido os seios com um cavalo que empinou e caiu com as duas patas esmagando os dois seios dela. Ela desmaiou, claro, porque é uma dor. Então, esse Antônio Mendes Viana era uma figura tão fascinante que, de improviso, tem uma música da Juliette Carricot, que quando ela cantava, ela dizia sempre E não era uma coisa sexual, nem sensual, não. Era de carinho e de achar ele uma figura absolutamente alegre, desbundante. E a mulher dele foi minha mãe de leite. Quando ele morreu, ele era gordo, quando ele morreu, ela me mandou todo o vestiário dele, casacas, fracas, tudo que um diplomata tem que ter. E tudo serviu perfeitamente. Eu usei muito na televisão. Muito. Obrigado.